Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos extrapolar os limites. Será que o céu do Minecraft Bedrock tem limite? Será, Vitor? Será, meu? Será, Gil? E hoje, como vocês viram, eu tô aqui com um convidado especial, que é o Vitor Gamer. Tudo bem, meu querido? Sua avó, meu parceiro Dio. É um prazer imenso estar aqui junto com você para mais um vídeo. O prazer é todo meu. Lembrando que, se você não conhece o Vitor ainda, está perdendo tempo, hein? O link do canal dele é o primeiro aqui na descrição. Dá uma olhada no vídeo dele lá no canal dele, que é bem legal. Bora começar? Dá-lhe. Então, beleza. Vitor, pra gente poder fazer isso, nós vamos fazer duas câmeras. Uma eu vou fazer e a outra você vai fazer. Ai! Eu fiquei com medo. Ó, pra fazer isso, a gente vai precisar aqui de rocha matriz. Já pode ir pegando os itens aí. Estão bloco de redstone, redstone e cristal doente. Fechou? Certo. Esse cristal do Andy não é aquele da Branca de Neve, não. Sério que não é ele? Ó, e pra fazer essa contraption aqui, essa engenhoca que vai nos enviar para os ares e a gente vai ver se tem limite no céu. Eu acho que a gente consegue passar da camada 100 mil, hein? Será? Sei! Aí, isso aí eu não tô sabendo, não. Será? Eu não tô sabendo, eu nem trouxe meu traje espacial, mano. Você tá metendo louco, velho. Será que eu vou ver? Vamos ver, vamos ver. Isso eu quero ver agora, hein? Que curioso. Ó, e é o seguinte, tudo que eu fizer aqui, você vai repetir aí. É tipo o macaco mandou, beleza? Demorou, demorou, demorou. Esquilo mandou. Esquilo sequelado, né? Que você tá faltando um pedaço da cabeça. É Halloween, rapaziada. É, tá certo, tá certo. Eu sou feio de nascer, será que eu não preciso de máscara, não? Vambora. Que isso, cara? Você é mais bonito que esse olho verde seu, hein? Ai, que coisa linda. Eu, hein? Tá, vamos lá. Ó, vamos lá. Eu vou fazer aqui um pouquinho longe, só pra gente não entrar em conflito aqui. Vamos quebrar um bloco e vamos colocar uma rocha matriz. Na frente aqui a gente vai colocar, ó, um pistão aderente. Atrás dele a gente pode colocar aqui, ó, uma Hextone. Hashtag Minis3. Aqui embaixo a gente vai colocar, ó, um pistão aderente. E agora nós vamos colocar aqui um bloco de Hextone. Fechou? Aham, top. Vai ficar esse rolê aqui. Agora a gente vai contar aqui, ó, um, dois blocos na diagonal aqui. E nós vamos colocar, ó, um bloco na outra diagonal exatamente assim, ó. Peraí que a minha diagonal tinha um buraco aqui. Deixa eu ver. Ah, tá. Beleza, beleza. Ai, velho. É aqui, né? Ops, errei. É aqui. Boa. Agora você vai ficar aqui, ó, nessa diagonal e vai mirar embaixo desse bloco aqui, ó, da rocha matriz. E você vai ficar mirando nela e pode colocar Cristal Duende até dar calo no dedo. Sério, velho? Sério. Então vai. Olha lá, olha lá. Olha o que vai acontecer. Você vai começar a juntar um tanto de cristal Duende. Mano, isso vai dar ruim, velho. Eu só tô esperando a branca de neve aparecer. Mano, isso vai dar muito ruim, velho. Eu acho que quando a gente foi explodir esse trem, o meu vai pegar no seu. É, louco, o PC vai sair voando, velho. Pode continuar aí, velho. Fazer uma barreira de Bedrock. Um não pegar no outro. Eu acho que pega, hein? Será? Será? Ó, eu só tenho um questionamento pra fazer pra você, mano. Qual? Por que o cristal é Duende, João? Eu acho que é uma alusão ao filme Branca de Neve, né? Achei que era Toy Story, mano. Tem o Andy. Nossa Senhora, velho. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Já sabe, né, mano? Se a fase é ruim... Nossa Senhora. Corta! Agora já era. Gente, aconteceu uma coisa aqui enquanto a gente não tava gravando, que vocês não vão acreditar. O porco chegou perto aqui desse negócio, esse negócio esquisito que a gente tá fazendo aqui. E ele foi teletransportado pra outra galáxica. O porco tinha maio. Aí nunca mais voltou. Vitor! É uma mistura de sensações isso aqui, cara. É psicodélico, é lindo, é gracioso. É entramento de na perto. Coisa mais bonita. Ó, Vitor, sobe aqui. Meu Deus. Sobe aqui. E é o seguinte. Meu Deus. Sobe mais. Nossa, como fica lindo daqui de cima, velho. Não, fica lindo demais. Esse aqui é muito satisfatório, olha. Fica formando aquele símbolo, olha. Que loucura ali. Que coisa maravilhosa, velho. Nossa. Ó. Gostei muito. Quando eu falar já... Olha pra mim aqui. Peraí. Olha. Tomara que esse mapa não crash. Foi bom conhecer. Eu também tô com medo. Vai dar B.O. na hora de renderizar. Nossa, eu acho que tô com medo do meu PC travar, velho. Sério mesmo. Ó, se meu PC travar aí, foi bom conhecer vocês. Posso fazer a declaração antes da gente fazer? Claro, vai. Vou deixar na sua cabeça, hein. Estou a dois passos do paraíso. Bora conhecer a lua? Quando eu falar já, hein. Eu vou contar. Um. Dois. Três. E... Já. Tem que bater. Mano, eu tô subindo. Eu tô subindo. Mano, eu tô subindo. O cara... Eu fiquei bugado no meio do bagulho. Cara, eu tô voando. Eu tô triste. Você não tá voando? Não. Velho, eu tô passando uns 40 mil blocos. Que isso? Eu não tô voando. Eu quero muito ver o resultado. Eu não tô voando. Cara, eu passei dos 80 mil blocos. O senhor não explodiu, meu. Mas eu não consegui voar, velho. Mano, parei. Parei em 100 mil e 37. Será que é esse o limite? Será que... Ué? 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 Parou? Parou. Mano. Eu quero voar. Jogo, me voa. Mister M. Será que eu não tô no modo advento? Eu ainda não tô sabendo. Ué, mas calma aí. Eu tô travado aqui em cima. Ih, rapaz. Bugou. Bugou. Pra mim, você tá com a cara no cristal aqui ainda. Você nem voou. Mano. Eu acho que o mundo crashou. Vou tirar o pitch aqui. Ó, o seu piso destruiu. Mas o seu cristal tá inteiro aqui pra mim. Não quebrou nada. Nossa Senhora, velho. Aqui pra mim, eu passei dos 100 mil blocos de altura e parece que não tem limite. O Minecraft Bedrock não tem limite de altura, mano. Tá pega, velho. Queria muito ver isso, velho. Olha, eu vou mandar umas fotos pra você colocar pra galera, velho. Mano. Como é que você ficou pra mim. E não importa o que eu faça. Eu não consigo descer mais. Será que eu consigo dar um TP? Deixa eu tentar dar um TP. Vai. Dá um TP pra cá. Não tem você no mapa. Eu saí do mapa? O mapa crashou mesmo. Mas eu tô no mapa. WTF? Como assim? Eu sou o host do mapa? Como assim, cara? Deixa eu dar TP. Deixa eu dar TP em você. Não funciona comando. Não funciona comando. Não funciona nada. Mano. Eu não posso quebrar bloco. Eu não posso fazer nada. Nada. Só voar pelo mapa como se fosse um espectador. Descobrir como é que ativa o modo do espectador. Febrou o mapa. Febrou o mapa. Febrou o mapa. Era uma vez o mapa. Vitor, vamos pro segundo teste. Já que o outro teste não funcionou. Que a gente crashou o mapa de novo. Dá-lhe que eu tô assistindo. E dessa vez, galera, o Vitor tá só ali de fora, ali no Big Brother Brasil, ali, vendo o mapa pra ver se dessa vez funciona, hein? É o BDB. É o Big Discord Brasil. Big Discord Brasil. Boa, boa. Ó, vamos lá. Vamos lá. Vamos mudar o meu modo de jogo aqui. Um, dois, três e... Não foi. Não funciona. Tudo, 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 não entendi, velho. Por que que não foi? Eu não sei entender nada. Ah, mano, só porque eu tô vendo, velho. Que droga. Olha lá. Eu não consigo fazer nada no mapa. O quê? Mas você conseguiu quebrar o bloco. Isso daí quebrou também, porque olha o buraco que fez dessa vez, ó. É, eu acho que no criativo não funciona. O que que aconteceu, hein? No survival, acho que não funciona. Olha isso aqui. Mano, bugou tudo, mano. Ô, mas tá dando pra quebrar o bloco. Tenta quebrar o bloco de novo. Olá! Tá dando assim, né? O bloco some, né? É, não dropa. Tenta pegar aqueles blocos dropados ali do lado direito. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ixi, pode esquecer. Ó, vamos pro último teste? Bora, 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 bora. Esse eu acho que vai dar bom. Esse eu acho que vai dar bom mesmo. Bom, vamos pro terceiro teste, que foi uma ideia do Victor, que é o seguinte. Será que se a gente apertar esse ejetor aqui, aqui dentro tem bola de neve, a bola de neve vai bater nesse trem aqui, vai explodir e vai mandar nós dois pro espaço? Eu acredito que sim, hein? Agora eu acho que vai dar certo, tô confiante. Você tá pronto, Victor? Pronto não, mas vamos lá. Você quer mandar mensagem pra sua mãe, pra sua família? Peraí, peraí, peraí. Vai. Já mandou? Eu tô mandando aí, ó. Vamos pra calar. Calma aí, calma aí. Ó, um, dois, três e... Apertei. Eu dei um pulinho, mas não saí voando. Eu saí voando de novo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Até onde a gente consegue, vamos ver. O meu deu um pulinho só e parou de voar, mano. Eu vi o seu, eu vi você deu um pulinho assim, tímido, cara. Vamos ver, vamos ver, será que a gente vai passar dos 100 mil igual a gente chegou? Ou a gente vai... Tá voando, vaca? Crachar o mundo. Eu passei dos 30 mil agora, olha lá. O crachar do mundo já tá, na verdade, mas a sua imagem tá boa, ainda que você tá voando, então. Cara, agora eu tô me sentindo, sabe quem? O Senna, velho. Altas, altas velocidades. Pelo menos eu tô assistindo você voando dessa vez. É, dessa vez. Ó, 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 vai chegar no 100. Ah, 100 mil e 52. 100 mil e 52 é o limite? Crachou, eu acho que não, eu acho que crachou mesmo, eu acho que... Eu acho que 100 mil e 52, Gil, é o limite de contagem do Y. Mas eu acho que dá pra passar. Eu acho também, não, eu acho que a gente tá passando, por isso que parou de contar lá. Então, eu também acho, eu acho que tá passando. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, definitivamente. Talvez 100 mil blocos de altura seja o limite do Minecraft Bedrock. Ué, você que tá tentando achar o limite agora pra baixo. Era o entrado triunfal, você que não compreende a minha arte de quiz. Ó, e se você não conhece o Vitor ainda, lembrando que o link do canal dele tá aqui na descrição. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui, mano. Eu que agradeço o convite, mano. E, inclusive, quando for pra fazer essas doideiras, chama nós, velho. Vai ver mesmo que nós gostamos de ser doido. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Lembrando que amanhã, às 11 horas, tem mais vídeo aqui no canal. Um grande abraço e fui! Valeus, falos, tchau! Corta! After credits! Começando! Craquete! Vai ser muito bom isso! Nossa! O que é isso?